A volta às aulas da Unidave já tem data definida. Será no dia 10 de fevereiro, tanto para os estudantes da graduação, quanto para os alunos do Colégio Universitário Unidave. A vice-reitora desejou as boas-vindas e falou dos desafios para esta temporada. É uma alegria imensa receber os alunos todos, os que já são nossos alunos e os que estão ingressando agora. A Unidave está de portas abertas, está muito feliz. Será um ano de muito trabalho, de muita responsabilidade. Nós queremos multiplicar o número de alunos, sem perder de forma alguma a qualidade de ensino. Esse é o melhor ou principal patrimônio que a universidade tem. É a qualidade de ensino, ensino presencial, ensino com professores capacitados, um compromisso com a comunidade, um compromisso com o aluno, um compromisso com a família do aluno. Nós estamos pensando também com a questão da empregabilidade, porque todos que apostam na Unidave também estão fazendo uma aposta para a sua vida profissional. E o emprego é um resultado disso. O aluno espera no final ter o seu emprego. Mas antes do início das aulas, entre os dias 3 e 4, a universidade vai oferecer aos professores uma oficina. Já nos dias 6 e 7, será especial para os estudantes, com a acolhida dos calouros de todos os cursos da universidade. A recepção ocorrerá no CINF, Centro de Inovação Norberto Fram. Então, se você ainda não garantiu a sua inscrição, corra que dá tempo, hein? O aluno pode vir aqui na universidade, nas redes sociais nós também lançamos. Temos uma nova proposta que é a matrícula facilitada, pode ser parcelada a matrícula e pode também vir até a Unidave. Nós temos alguns programas especiais, bolsas de estudos, muitas bolsas nós temos, programas de estágios. E teremos também, durante todo esse período, várias condições para receber o nosso aluno e poder captar esse aluno para uma educação de verdade, onde o conhecimento é a base de tudo. O respeito, a sensibilidade, a humanidade. E é isso que a gente quer, formar cidadãos honestos, capazes, habilitados, comprometidos e com isso fazer o crescimento de toda a nossa região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto